Era para ser um dia de festa, já que estava sendo comemorado o dia do professor. Mas infelizmente esse dia virou uma tragédia aqui no município de Peixoto de Azevedo, porque duas crianças acabaram se afogando, um de 12 e um adolescente de 15 anos de idade. Gabriel e Guilherme. E ele, segundo o informação, estaria banhando nas águas, quando o menor, de 12 anos, começou a se afogar. O irmão, com o intuito de salvar o seu irmão, acabou adentrando a água. E os dois vieram se afogar nas águas do rio Peixoto, que mais uma vez faz vítimas. Todo o cuidado com criança relacionado a esse rio é pouco. E no sábado, infelizmente, se duas crianças tiveram a vida ceifada, do que seria uma tarde de brincadeiras, de alegria, deveria ser uma tarde inesquecível para as crianças de uma forma positiva. Mas infelizmente ficou um dia inesquecível para a família, onde infelizmente tiveram seus filhos mortos, afogados, nas águas do rio Peixoto. Guilherme, 15 anos de idade, filho de professora. Gabriel, 12 anos de idade, com a família evangélica, acabou tendo a vida ceifada nas águas do rio Peixoto. Nós conversamos hoje pela manhã com o coronel Judácio, ele que acionou o corpo de bombeiro que acabou localizando os corpos das vítimas, fez um alerta aos pais, que ao irem em rios, córregos, buraco de garimpe, tomem muito cuidado com as crianças. A gente orienta os pais, quando for para essas localidades, que seja rio, que sejam represas, que a maioria de alunos acabam falando que só vai tomar um banho, é arriscado. Essa situação fatídica que aconteceu no rio Peixoto, ela quase sempre acontece. Vai querer ajudar e acaba afogando. Então foi uma tragédia que aconteceu para essa família, ter perdido os dois filhos de uma única vez. Então orienta os pais assim, não deixe, a não ser que esteja consigo, porque as outras pessoas não vão responsabilizar pelos seus filhos, que quase sempre não respeitam, filhos nessa idade acabam tomando as suas atitudes sozinhas. E quando está com os pais, os pais estão de olho, os pais estão próximos. Então é salutar que cada pai cuida do seu filho, veja onde ele está andando, para onde ele está indo, porque senão você vai ter uma notícia desagradável, como essa mãe recebeu, ter os dois filhos vitimados por afogamento. Aí só resta agora o bombeiro e a perícia técnica determinar a causa do crime. Nós tivemos uma experiência que foi dentro da própria escola nossa também, onde um irmão tentou ajudar o outro e ele também acabou indo junto. Isso é processo natural, as pessoas tentarem ajudar e os dois afogarem. Beleza, então. Até ver com isso.